Meu nome é Camila Maranha, eu fui 2º lugar da categoria Mestre e Doutor do Prêmio Jovem Cientista. O meu projeto foi um projeto de desenvolvimento de uma avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi desenvolvido para municípios do estado do Rio de Janeiro, e que é uma proposta para tentar contemplar o Programa de Alimentação Escolar na sua execução. Então, para os atores locais saberem como está o funcionamento do Programa, as ações de alimentação e nutrição, as ações também de compra de alimentos da agricultura familiar. E receber esse prêmio é uma alegria enorme e é um reconhecimento de um trabalho fruto de um esforço coletivo e que procura, então, qualificar as ações do Programa em benefício da sociedade para garantir a segurança alimentar e nutricional.